Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar o menu Ajuda que a gente tem em todo aplicativo instalado no Mac. Pouca gente sabe utilizar esse menu e sabe explorar o que ele tem para oferecer para a gente. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu programa Fotos se eu for lá no meu menu Ajuda ele tem algumas coisas que geralmente são padrão principalmente para aplicativos que são da própria Apple. Aplicativos de terceiros, eles têm a liberdade de fazer o que eles acharem melhor, mas tem algumas coisas que são padrão. Primeiro, é o Ajuda do App, no caso aqui o App Fotos. Então, se eu clico aqui no Ajuda do aplicativo Fotos ele me abre uma janelinha e essa janelinha vai ter aqui como se fosse um manual do programa. Então, eu tenho aqui dicas de utilizar várias funções que o aplicativo oferece. Bem detalhado, bem passo a passo e eu tenho sempre um índice aqui em cima onde eu posso clicar e ele vai me dar aqui na barra lateral uma listagem de todos os itens que estão sendo contemplados dentro desse manual dessa ajuda aqui do aplicativo. Então, fica fácil para você poder encontrar a forma de fazer aquilo que você precisa fazer dentro do programa. O manual é realmente muito útil e também tem a parte de busca ali em cima à direita. Se você não quiser fazer a busca manual aqui você pode colocar aqui, por exemplo, vou colocar álbum exatamente onde eu estou, escrevo o álbum, aperto o Enter ele me dá as respostas de dentro do próprio aplicativo do Fotos que eu estou trabalhando e lá embaixo ele aproveita essa palavra que você colocou e faz a pesquisa de ajuda em outros aplicativos. Então, aqui no caso, no aplicativo Música no aplicativo do Keynote eu posso clicar no mostrar tudo aqui e ele vai me dar todas as respostas que ele encontrou de álbum em qualquer ajuda aqui do computador no Finder, no Atalhos, etc. no FaceTime então é muito legal essa biblioteca aqui de ajuda que você pode encontrar não só do seu programa mas do computador como um todo. Ainda no menu Ajuda a gente tem a opção de Atalhos de Teclado então a hora que eu clico no Atalhos de Teclado por exemplo ele vai me abrir uma outra janela bem parecida com aquela lá só que agora com os Atalhos de Teclado então eu tenho uma coluna de ação e uma coluna de atalho ou de gesto que é para ser feito no Trackpad e aqui eu tenho todos os atalhos que esse programa oferece a gente também tem a opção aqui de fazer uma pesquisa ou então clicar nessa barrinha lateral aqui para poder ver o menuzinho e aqui dentro do menuzinho a gente pode escolher aqui a parte que a gente quer acessar lá do manual tá bom? Bom, o que mais que eu posso fazer? Eu tenho essa questão de atalhos você sabe que você clicando nos menus você tem a opção aqui de encontrar os menus já descritos mas às vezes dependendo do programa como por exemplo o Keynote os menus são muito grandes tem coisas muito compridas lá dentro sub-itens, etc. e às vezes você encontrar uma função que você quer é um pouco mais difícil então lá no menu ajuda o primeiro item antes do ajuda do aplicativo você tem uma barra de busca então aqui por exemplo eu vou colocar vamos supor que eu queira inserir uma imagem eu vou escrever aqui ó imagem ah lá na hora que eu escrevo imagens lá no menu as primeiras respostas que ele me dá são respostas de menus então a hora que eu paro o meu mouse aqui ó tudo que tem a ver com a imagem por exemplo remover o fundo da imagem ele me mostra exatamente qual que é o caminho do menu pra eu poder fazer isso eu posso clicar direto aqui se eu quiser também né é que aqui eu não tenho nada selecionado vou selecionar a fotografia aqui pra dar certo vou lá no ajuda eu vou lá no remover cadê remover o fundo ah lá remover o fundo ele me mostrou que se eu clicar no menu formatar no item imagem eu tenho a opção de remover o fundo eu posso clicar direto aqui no menu que ele já me dá a opção já me faz a remoção do fundo da fotografia então aqui também eu posso utilizar essa primeira barrinha de busca por exemplo aqui traço linha né que ele chama aqui linha ah lá linha pra inserir uma linha pra desenhar com caneta quebra de linha então aqui eu posso encontrar todas as funções que eu tenho dentro dos menus do programa também ajuda muito essa opção aqui e aqui você tá desperdiçando seu iPhone iPad, Mac? ganhe tempo e produtividade com nossos cursos você vai aproveitar melhor seu Apple matricule-se em drapple.com.br e aqui embaixo eu tenho de novo a busca desse mesmo item aqui dentro do tópico de ajuda como um todo do computador inteiro legal? ah, uma coisa interessante quando a gente faz uma busca aqui no ajuda do Keynote ou do qualquer aplicativo vamos fazer aqui por exemplo sei lá animar gráfico lá no final a última resposta que nós temos é o ver mais resultados na web na hora que você clica aqui ele abre o navegador deixa eu tirar essa janela da frente ele abre o navegador e faz a pesquisa no navegador dentro da página de suporte da Apple então aqui também você tem outras respostas que você pode encontrar dentro do próprio site da Apple tá? os programas da Apple sempre são atualizados né aliás todos eles são né mas os programas da Apple quando atualiza ele apresenta uma janela com as modificações que foram feitas naquela versão não são todos os aplicativos que aparece isso mas aqui por exemplo no caso do Keynote lá no menu ajuda você tem a opção aqui ó novidades do Keynote então aquela primeira janela que mostra os recursos que tem nessa versão que a gente geralmente aplica no continuar e depois fala putz como é que quais são as coisas novas mesmo você pode lá no menu ajuda acessar essa janela de novo e aqui ó no lista completa de recursos você clica ele vai lá pro site da Apple e mostra quais são as novidades do Keynote 13.2 no Mac aí você tem todas as opções detalhadas aqui e também as alterações que foram feitas versão por versão aqui do Keynote muito legal espero que essa dica tenha te ajudado que você possa utilizar melhor aí o menu ajuda e conhecer cada vez mais fundo aí os seus aplicativos no Mac precisando de aulas ou suporte técnico acesse doctorapple.com.br lá no site você encontra os cursos completos pra vocês se matricularem e também os meus contatos caso você precise de um suporte uma consulta uma aula VIP algum suporte técnico aí pra qualquer produto da Apple é só entrar em contato e a gente agenda um horário ok muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau tchau